Vem pra cá, por favor, o Cidade Aleta recebeu aqui um pedido, eu diria simples, mas que vem com a generosidade do ser humano. E é isso que a gente quer mostrar aqui. A Diene, humilde a Diene, viu? Eu até achei que ela iria pedir ajuda pra ela, mas eu vou pedir ajuda pra ela. Ela não pediu, mas eu faço isso, porque é uma família muito humilde. A Diene me mandou uma mensagem, de coração, a gente quer ajudar você, viu, Diene, a salvar esse cachorrinho. O cachorrinho foi atropelado. Me dá, por gentileza, o vídeo aqui da Diene. Olha lá, gente, o jeito que ficou. Ficou paralítico o bichinho, ó. Não tem mais os movimentos. Enche a tela, por favor, bombinha, pro pessoal ver. Olha o jeito que o bichinho é. Passou por cirurgia. Você sabe o que a Diene tá precisando? Escuta dela, por favor. Cadê o vídeo dela? Eu gostaria de pedir ajuda de vocês pro tratamento desse cachorrinho com o transporte dele, que ficou a 50 reais cada sessão, e serão, no mínimo, cinco sessões de fisioterapia que ele vai estar fazendo pra ver se volta a andar. Também, se alguém puder estar ajudando com alimentação, com ração pra ele, eu ficaria muito agradecida, porque eu já tenho três cachorros, com ele tá fazendo quatro. Ele é resgatado. E, assim, é bem difícil pra gente manter esses cachorros aqui em casa. Mas, se vocês puderem estar ajudando, eu agradeço muito. Gente, vocês têm noção? Ela pediu ajuda pro transporte, pra poder levar o bichinho pra fazer a fisioterapia. E ela, desculpa, eu vou falar de coisa... É uma pessoa simples demais, né? Então, quem quiser também, de toda forma, dar uma força aí pra Diene, pra ela, pros filhos dela e pros animaizinhos que ela cria, manda mensagem agora, ó, 9297-3202. Eu até falei, Diene, tu deixa o telefone carregado, minha filha, porque o povo vai chamar você, vai conversar com você, aí ela vai passar a continha, né, pra vocês poderem dar essa força pra ela. Ah lá, o bichinho é resgatado, é humilde, não tem nem espaço, vai estar resgatando os bichinhos de rua. Não aguenta ver. Valeu, Diene, valeu pela sua participação.